Com certeza o PC é a plataforma que tem mais jogos, e nisso possui vários games para PC fraco, PC médio e PC forte. Mas de longe, a maior pesquisa feita aqui no YouTube é esse desse vídeo que eu vou fazer pra vocês. São os melhores jogos para PC fraco disponíveis aqui no PC. Jogos que você só tendo aí 256 MB de RAM você consegue jogar. Vem comigo! Fala rapaziada, neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e novamente PC fraco, velho. Qual que é o seu PC? É aquele mais fraquinho, é aquele médio ou é aquele parrudão? Eu quero ver aí pra saber de quais vídeos eu vou tratar aqui no canal. Vamos começar com GTA 3. Assumimos o papel de Cloud, ele é um criminoso, enquanto eles se envolvem em atividades ilícitas em uma cidade fictícia chamada Liberty City. A narrativa segue sua jornada em busca de vingança e poder e ao mesmo tempo ele interage em uma série de personagens únicos no submundo do crime. Quando o GTA 3 lançou, galera, ele foi um divisor de águas. Realmente, o mundo aberto desse GTA foi incrível para a época. Obviamente, depois chegaram outros jogos aqui dessa franquia, como GTA Vice City e até o GTA San Andreas, mas ainda hoje tem muitas coisas que você pode fazer e pode se divertir aqui nesse GTA 3. Ele não ficou ultrapassado. Far Cry 1. Estamos em uma ilha tropical. Jack é forçado a lutar pela sobrevivência após um sequestro. A história se desenrola em meio a uma conspiração de experimentos genéticos e mutações, enquanto Jack luta para escapar da ilha infestada de inimigos. Obviamente, eu não joguei aqui esse Far Cry, porém, analisando pela franquia, pelo Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Com certeza, esse jogo deve ser um game muito bacana para você experimentar também. Age of Empires 3 é ambientado durante a era da exploração. O jogo segue a história de várias famílias, enquanto eles exploram, colonizam e lutam em diferentes partes do mundo. A campanha aborda temas históricos e eventos relevantes da época. Harry Potter e a Ordem da Fênix Temos um game baseado no livro que seguimos a história do Harry Potter durante seu quinto ano de escola de magia em Hogwarts. A narrativa envolve uma formação da Ordem da Fênix e a luta contra as forças das trevas lideradas pelo Lord Voldemort. Com certeza, esse jogo do Harry Potter, eu joguei ele no Playstation 2 ou algum lugar dessa forma. Ele também tem sua versão para PC e você consegue comprar tranquilamente e jogar. Halo Combat Envolved 2003 Assumimos o papel do Master Chief, ele é um super soldado, enquanto lutamos contra uma ameaça alienígena conhecida como Covenant. A história gira em torno da descoberta dos anéis do Halo e da tentativa de evitar um desastre cósmico. Esse daqui, o que a galera comenta, é um dos melhores jogos aqui do Halo, tá galera? Então você pode confiar principalmente para você que gosta de exclusivos da Xbox, tá? Porque Halo é um exclusivo. Ele tem para o PC, mas inicialmente só tinha para Xbox. Fallout 2 Temos um jogo de corrida de demolição onde você compete em várias pistas cheias de obstáculos. Embora não haja uma história profunda, o jogo se concentra na competição e nas acrobacias radicais que você pode fazer por todo o mapa. É aquele famoso jogo de demolição e destruição. Quanto mais veículos você bater, mais turbo ou power-ups você vai ganhando e ficando mais forte. GTA San Andreas é um jogo que eu ia deixar aqui ele por último. Mas eu resolvi citar ele aqui de uma vez porque eu já fiz outro vídeo e deixei ele por último já. Senão vai ficar muito parecido. Aqui estamos a pele do CJ. Ele retorna para sua cidade fictícia de Los Santos. A história segue ele enquanto ele enfrenta grangues rivais, luta pela sobrevivência e tenta descobrir a verdade por trás do assassinato de sua mãe. É um jogo icônico, é um dos melhores jogos das histórias dos games. E claro que vale a pena você deixar baixado no seu PC, principalmente porque ele é bem levinho. E lembrando que eu estou falando do GTA original, tá galera? GTA San Andreas original. Não é o GTA Remastered, GTA Remake, GTA com mod. Não pensa nisso não. Pega o GTA original e foi. Need for Speed Moshuante de 2005. A história gira em torno de um corredor de rua conhecido como O Jogador. Ele busca se tornar o piloto mais procurado da cidade fictícia de Hawkeport. A narrativa envolve corridas ilegais, rivalidades e fugas da polícia. O que chama muita atenção é que esse jogo, o nosso principal, ele quer se tornar o piloto mais procurado. Cara, o que é muito engraçado. Tony Hawk's Pro Skater 3. É um game focado no skate, obviamente. E ele não possui uma história profunda, mas oferece uma variedade de missões e desafios de skate em diferentes cenários urbanos. O que deixa o jogo muito divertido. E muito legal. Voltando para o Need for Speed, temos o Underground 2. Nós somos um piloto de corrida de rua, enquanto exploramos uma cidade aberta e participamos de várias competições. A história é mais voltada para a progressão do jogador nas corridas e personalização de carros. Retour of Castle, ou of Stein, temos um game ambientado na Segunda Guerra Mundial. Nós somos William, um agente infiltrado, e ele enfrenta forças sobrenaturais. A história envolve espionagem, combate e a busca por artefatos ocultos. The Sims 2. Temos um jogo de simulador de vida que nos permite criar e gerenciar personagens em diferentes estágios das nossas vidas. Embora não tenha aquela narrativa, você pode literalmente criar o seu personagem da forma que você quiser, de acordo com suas escolhas. Escolher o trabalho, escolher o que ele vai comer, escolher os relacionamentos, e assim vai. Cara, se você nunca jogou The Witcher, você tem que jogar agora, porque é muito divertido. Antigamente eu jogava demais. Postal 3. Temos um game que segue a vida de um personagem principal, enquanto ele enfrenta situações bizarras e violentas em uma semana. A história é satírica e humorística, repleta de missões bem excêntricas. E por último temos o GTA Vice City. Somos o Tommy V7. Ele é um criminoso recém-liberado, enquanto nos envolvemos em atividades legais na cidade fictícia de Vice City. A história segue sua ascensão no mundo do crime, com elementos de traição e poder. Nesse vídeo eu resolvi deixar o GTA Vice City por último. Eu sei que tem muita gente que considera esse jogo até melhor do que o San Andreas, então toma aí pra vocês. Ele também você vai conseguir jogar no seu PC, bem fraquinho, bem levinho. Você baixa na versão correta e no geral também é um jogo muito bom, do nível do GTA San Andreas. Galera, aquela parte 2, comenta aí que eu trago pra vocês mais rápido que o Flash, beleza? Abraço, amigo. Tamo junto sempre. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.